O cara pulou na molotov do Gekko, vai pra cima, que cê foda, meu amigo. Pode bater palma aí, rapaziada. Isso aí é literalmente pra bugar o inimigo, ninguém espera por essa, velho. Nunca sabe o meu próximo passo. Fala aí, caiocos. Impossível. Cara, o que cê acha mais fácil? Um Valorant ou um Fortnite? Seja sincero, é. Mil vezes Fortnite, porra. Que isso, mano. Ih, teria comparação, Lex. Isso aqui pra mim é mais difícil que prova de matemática, velho. Vai abrir um aqui. Já dei dano, já dei dano. Pode ficar tranquilo. Deixei o Spike cair. Boa. Vou aqui. Mano, não tô achando... Nossa, morreu. Matei, foda-se. Três muda dois, rapaziada. Amassaram. O cara tá aqui ainda, será? Vou tentar matar ele. Vou matar dois. Não, já matou aí, Brin. Já matou aí. Meu Deus, olha o lugar que o cara tava. Tava embaixo do... Da pilhadeira. Tava onde? Embaixo desse negócio aí que tá na tua frente. Restam 30 segundos. Eu confio no rumo do Pix. Coringa, você tem as três smoke ainda, hein? Eu confio. Pô, cara. Ai. Liberiabilidade. Isso tá gemendo? Eu tô nervoso, cara. Smoke ainda, smoke ainda. Tem um futuro cara, tem um futuro cara, tem um futuro cara. Meu Deus, ele não usa smoke. Por que que ele não usa smoke, mano? Será que ele tem alguma coisa contra smoke? Meu amigo. É fake. Ai. Ah, pô. Meu coração tá mil. Pera aí, mano. Eu vou infartar, velho. Amassou, amassou, moleque. Que que você fez aqui ninguém nunca fez em campeonato. Meu Deus, Coringa. Cara. Cara, o coração tá batendo forte. Pera aí. Melhor. Graças a Deus, né, velho? Amém, amém. O problema seria se eu não tivesse batendo. Amém. Porra. Tudo dando descomforte. Cara, tem como você dropar uma vandal aí? Ô, Coringa. Mano, vamos estourar aqui, hein, velho. Vamos estourar sem dó agora. Eu vou pra cima. Vou jogar um negocinho no seu pé aqui, ó. Ih. Ai. 80. 80 a 6. Tá no céu aqui, ó. O que é isso? valeu rapaziada, vamo virar, vamo virar, vamo virar a esperança é a ultima aqui, mano é a ultima, mano cara, eles não tem cypher, eu acho que a gente deveria ir nessa B todas tô com você eu vou fazer um meieca aí oh, vou tacar a flecha aqui, gente, avança vamos, vamos, vou tacar essa flecha lá na frente pra ricochetear aí ó, perfeito, é isso que a gente precisa revelando a área toma vou smocar vai boa tem um aqui, tem um aqui ó onde eu morri aqui ele vai descer, ele vai rushar isso aqui me mata, coringa? isso aqui me mata? não, 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 mas passar isso aí, mata dei muito dano nele, cara sou mais vocês, me sacrifiquei excelente beleza time beleza piada, 30 é muito dano? cara, 30 é quase nada quando você tiver dado um setentinha pra cima você já pode passar cá, ó setenta, oitenta, agora trintinha é melhor só falar assim, ah, dei uns tirinhos ou então pede desculpa quando for assim porque quando você tira 30 eu posso saber o que foi a trocação de cansada não, não, eu viajei, viajei, viajei mas aí, tá vendo? prendi beleza 9x7 mano, e os cara tá quebrado lá é, é que vem rapaziada, estoura estoura, estoura localizando sem medo nenhum só vim só vim só tem ele aqui, não tem mais ninguém, certeza não tem mais não tem mais mano sem info, plantou? onde que ele tava? tem um ult errei a ult Vem plantar Atrás da smoke Atrás da smoke Ai minha quebrou Um pouco mais pesquedo Amassou Ai meu Deus do céu Que que é isso Que time trozado Acalma esse maluco aí que ele vai morrer Ele vai fazer igual o Cypher É isso Ué agora eles estão Eles forçaram na outra Forçaram e tomaram Bando salve pra BH é nóis BH é nóis o fênixado Você é de onde daí mano Pode crer mas da onde Eu moro no Juliana Tá ligado Não Vai ouvir a nova Não já não né Viajei aqui com a U Vem 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 a time Nossa vocês estão do outro lado Desculpa Tô virando aí Vou smocar aí pra você Tá no banheiro Vou matar o do banheiro Tá todo mundo lá Rápido Tá todo mundo lá Olha na hora que eu li o mapa Na hora que eu li o pulado Aonde? Aí membrinho Plantou Olha pra ele Cypher Olha pra ele Cypher Olha pra ele Cypher Esquerda Cypher Esquerda Cypher Puta que pariu Desculpa Aí porra Meu amigo Que montanha russa Esse jogo aqui Deixa o MVP vir Se ninguém levar a bomba Dá pra ganhar Dá pra ganhar Bora Ah claro que dá Ai pai Pera carai Tem quanto tempo esse B Eu vou conquistar o mundo Eu vou conquistar o mundo Amei Vai chocar o mundo Mano Vamos dar uns tiros aqui na A E vamos B Que deu merda Isso é avanço Tá com cara de avanço Ai marquei ele Marquei ele Marcou ele Tá avançado aí Nossa Bora ver Bora ver Mano tomei um estimulante aqui Corre Como é que eu fiz isso Ah não Mas do jogo Pera aí Vou fazer a molotov lá no fundo Bora Só plantou Só plantar A neon tá A neon tá tímido Ele mora Oi Tô puta Ele 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 Oi Ai 40 40 Que isso Tem outro Ah pinei Menos que 80 Da dinâmica Não tinha um jogador vivo Não entendi Não entendi o que aconteceu Não entendi Eu entendi Não entendi Meu amigo Eu escolhi acreditar E viramos, tá? Ô, Coringa Fala aí Tô vendo que você tá duro, quer alguma arma aí? Não, 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 quer pedir? Quer pedir? Não, eu já comprei, tá sobrando cinco mil aqui Beleza Tá conseguindo ver os bonecos aí, Renato? Tô dando um tab aqui, tô vendo que tá 5 barra 17 Tá entregando um conteúdo aí, tá legal? De ver Pô, mano, vou te falar Você não esperava que eu fosse matar assim Eu não esperava Rapaz, eu imaginava uns dois Que era pistol, mas agora As coisas já ficaram diferentes Mas o que é isso aqui? É isso aqui que eu não entendo É esse spot que eu não entendo Eu não conheço o mapa, eu achei que aqui já era um outro lugar Olha aí a granada que tu fez tomar Isso que eu não entendo Tira, tá legal Tira que se... Tira carregando Mano Mano Fala ele aqui Tira, tá legal Sabia que esse cara tava avançado, mano Tira, tá legal Tira, tem que ser um jogador Tira, tem que ser um jogador Ah, mano Tá, vai pras costas aí, cuidado Certeza? Foi onde ele me matou Tava pro corredor e indo pra B Restam 30 segundos Pato, pegou muito Valeu Pato, eu te passo confiança Mano, total, véi Não vou mentir Gosta disso Essa resenha aqui deixa o jogo mais tranquilo, entendeu? Não fica aquela coisa tensa Fala aí pros duro aí Que quem quiser alguma coisa eu compro Olha, rapaziada que tá dura O Renatinho aí que é o Sova falou Se alguém quiser dinheiro aí, arma, ele compra Ele tá com grana Olha, pediu aí, Renato Tá pago, meu amigo Vamos mostrar como se faz Vamos Estimulante ativo A onda do estimulante também Olha aí Meu Deus, desculpa Certas coisas vêm pra abalar Abalar Salve pro Land aí, ele é fácil Salve Land, é nóis aí Direita, Renato Aí mesmo Meu Deus Oitentinho é maneiro Você falou que oitentinho é maneiro Não? É, foi legal, foi legal Essa mira é sua Você tem que controlar ela Na hora que você tá começando a dar tiro Você tá fazendo assim, ó Tem que jogar a mira pra baixo Lembra que o spray do valor Olha a parede aqui, ó É sempre mirando pra baixo Você vai comprar pra mim, hein, Jet? Aí, moleque É isso Sempre pra baixo Se você deixar ela parada pra cima aqui Ela vai sozinha subir, ó Tem cara aí Pera aí, vou dar smoke Ele recuou, hein Esse banheiro aqui é embaçado Pega a sua oit aqui Pega a sua oit Pode pegar Pega aqui, ó Céu Fudeu, vou virar Caralho, meu Deus Posta, posta, posta 40 neon Fudeu demais, mano É, aqui já foi um abraço Puta merda, velho É, moçada Não, não, não Não pode perder Não pode perder Só for Eu tô com o ulti aqui, mano Tá sozinho, mano Vamos pra B, né Vamos pra B Caralho, tá pegando Ah, mano Agora eu não tenho nem ideia, viu, véi Quando eu vou Eu passo só um final de semaninha E volto Quando você vem aqui, dá um salve pra não se trombar Demorou Quando você tiver, eu encosta Pode pôr Aqui Mas marca aí, não tem ninguém Nossa Matou na hora Eu ia acertar o meu primeiro ult na vida Acredita Caraca Beleza, caralho É isso, Renato Valeu Valeu Nossa, 12x11, mano Se a gente empatar vai a 2 Se empatar vai a 2 O problema é que a gente tá tipo assim Na merda Geral aqui no A É isso Mano, acho que é o momento de você ter uma responsabilidade Mano, rapaziada Então vamos estourar essa B aqui, mano Nossa, A Vamos estourar essa, estourar aqui Rapidamente Cuidado com as caças Porque esse animo tá toda hora vindo aqui Ah Me pegou aqui Linda, time, linda Boa Tem jogo, tem jogo Beleza Então é tudo igual, né No placar, né Tudo igual, tudo igual Ué, 12x12 não era pra ter virado Ué, era pra ter virado o lado, não era não Não, é Sem classificação, só o morte súbita Nossa, então Literalmente quem ganhar ganhou Se não estivesse na defesa, não levava Quem fazer 13 fez, tá ligado Mas eu confio, mas eu confio Caraca, não tenho Vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar Puta Mena Vira B, vem, vem, vem Vem, vem, vem Sapato, sapato, sapato Corre por aqui, por aqui Trem bala É a única boa do time deles Pode confiar, time Meu Deus O último round eu vou ter que assistir Essa cena Renatinha, amassa Amassa Posso saber que eles vão Ir daí Se você esperar eles Você marota e ganha Volta, volta Fica aí, ó Alguém vai vir desse portal Vem junto, time Vem junto Ai, não, mano Vou falar outra coisa Não confio na calma Era ali mesmo, era ali mesmo Nossa Aí é foda Agora arruma um lugar pra ficar Aí é loucura Aí é loucura Fica aí é loucura Esconde em algum... Aí, beleza Fica aí Fica aí Fica aí Não Boa, valeu Pringão Vamos jogar com você, velho Não, imagina Valeu, rapaziada É nóis Desculpa Bom game, bom game Valeu, mano Tamo... Renato Foi uma ótima gameplay, mano A gente tentou, né, mano A gente não pode admitir Que a gente não tentou Eu senti também, mano Que, vou te falar O diferencial foi a namorada Do amigo ali Que fez ele ficar Acabou com o cara, mano Acabou com o cara Eu espero que depois que acabar Essa DR dos dois Ela possa saber Pelo tanto que ela prejudicou Ele nessa partida, mano Que ele tava indo bem, velho Ele tava indo bem Depois acabou com a gameplay Do cara, já era O monado acabou Com o nosso Valorant Ai, mano Aí o cara vai sair Estressado do Valorant Vai perder razão Na briga Vai se enrolar inteiro, mano Agora, ao invés De eles conversarem direito Eles já vão conversar com ele Com a consciência pesada Pesada E ainda vai depois falar assim Pô, mano Você não espera eu também Terminar de jogar Pra começar a falar As paradas Você me prejudiu Nossa, vai dar uma merda Do caralho isso aí Por isso que eu e você Somos 4-4-2 Uma vida rasa Porra Mano Eu tô fora The Alt F4 Renato, foi um prazer Jogar um Valorant Com você, viu, velho Gameplay absurda Eu nunca tinha visto Isso aí, não, velho Eu achava que era Lendas e fictícias Do Do chat aí Mas pelo visto Né Mas aí Qual vai ser a data Do nosso Zero Zero, zero, zero Vida mansa Mano, o que acontece Eu acho que A gente pode marcar isso Pra terça Quarta Quinta Sexta Sábado Menos domingo Se você quiser que eu faça Live no sábado Só pelo jogo Eu faço, mano Eu tô aqui só pra poder Fazer acontecer Pô, pensa porra aí Então Eu acho que o Tem que ver Por causa do Do Darlan Eu não abro mão Do meu jogador Já falei Perfeito O Darlan deve ser bom, hein, mano Eu não abro mão E você sabe que eu tenho O olho pra perceber Quando o cara É bom O Valorant Beleza Beleza Eu acho que Você tem um ponto Tu já tem teu time pronto? Mano, meu time Ele já tá 90% pronto Eu tenho muitos jogadores Engatilhados, tá ligado? Inclusive, depois de você Eu acho que eu vou entrar Nessa vida de apostados Começar a ganhar um dinheiro extra Aí, tá ligado? Lançar um curso Ei, você quer fazer um dinheiro extra? Ganhar dinheiro Mas você já Ué Tipo assim, mano Eu tenho contatos extensos Que eu consigo jogar Tipo, diversas partidas E ganhar diversos dinheiros De diversas pessoas diferentes Entendeu? Mas chegou em você A informação Que já tem vagabundo Querendo montar outro time Pra gente fazer um campeonato? Então, tem, né, mano Foda que o campeonato Me pega um pouco Porque campeonato Eu acho que o pessoal Tá perdendo o rumo da prosa Eu acho que eles não entenderam A nossa proposta O time que chegou A minha DM Que tá sendo montada Não é proporcional Ao que a gente tá querendo fazer Cara, proporcional Por um acaso Você já parou Pra assistir o estagiário Jogando, mano? Eu parei Pra ver um pouco Do jogador Que eu convidei Pra ver se realmente Tava roubado O estagiário Ele e você Tá no mesmo nível, mano Ele bate cabeça Ele bate cabeça Em todo o mapa Ele não consegue entender Tipo, aonde o boneco Vai aparecer Ele espera os caras Passar pra ele E depois O estagiário e você Vai ser um bate cabeça O mapa inteiro, mano Top Que ele tá aqui no meu chat Me xingando pra caralho Agora ele ficou fudido Não, não pode Tu é meu amigo pra caralho Não pode Não, isso aí não pode Tu é meu amigo pra caralho Isso tem que ficar só entre nós É uma parada Ele tá no meu chat aqui Pra você não desanimar Porque não é que o estagiário É ruim O estagiário é bom Ele só não tá muito Ligado no game ainda Entendeu? Caralho O estagiário Veio pro meu chat aqui também, mano Ele entrou na hora errada, mano Bem demais Bem demais Caralho Entrou na hora muito errada Tá vendo? Quando você trai seu amigo Puta merda A pessoa que patrocina isso Te trai também Tu deixado de ser otário Cara, mas vamos ser sinceros Que ele ainda é melhor que você, né Renatinho? Sei, mano Eu também acho Mas agora que você Esperou ele entrar no teu chat Pra mudar o discurso, né Até você saber Que ele tava te ouvindo Você tava achando o cara, né É, não De qualquer jeito Aqui ficou chato pra mim Não vou mentir Não, mas tá perfeito Renatinho Foi um prazer aí Viu, meu irmão Semana que vem A gente tá marcado Então Eu acho que tem que ser No começo da semana Porque a galera já tá esperando Por isso há muito tempo E a gente cortar isso Na metade do caminho É foda Mas e o Darlan? Tem que falar com ele É o dia da semana Que ele fala que tá tranquilo Ele viaja pra jogo Essa semana Nossa, ele volta quando? Acho que só no final da semana Por isso que ele queria jogar amanhã Tá ligado? Tem que entender Vamos fazer o bagulho direito Se você quiser A gente faz dois dias Faz um nessa semana Eu substituo o Darlan E depois a gente faz uma com o Darlan jogando Ok Aí eu vou chamar um amigo É, Ted Vou jogar Pode ser 1.500 num dia 1.500 no outro Fechado Fechado 1.500 em cada dia Perfeito Valeu, Renato Valeu, chat do Renato Tamo junto, hein, rapaziada Tamo junto É nóis É nóis Caraca, só facilitando o meu lado Ganhei dinheiro de novo De novo Mano, deixa eu ver como é que eu tô de horário Tô de boa? Tô mal? Não sei como que eu tô de horário Que horas são? 9 horas Daqui até o aeroporto Dá quanto tempo? 1 hora e 8 Vou chegar É, acho que tá de boa Dá pra ficar mais Um tempinho Fazer um react, né? Cara, explica sobre a viagem Então, chat Deixa eu explicar pra você Sobre a viagem aí Pra gente poder Fazer uma parada Mano Tá indo pra essa viagem Eu e Paulinho, o louco Na verdade, descobri que o Paulinho Tá vindo ontem também Vou ficar lá Sexta, sábado e domingo E... Sexta e sábado Minha viagem é no domingo E aí eu volto para As lives na segunda Né? Vai ser uma parada da hora Que, tipo assim A gente conseguiu Muito pica Muito pica Só que na sexta Que não tava programado Pra... Pra folgar Eu tô disposto a Pensar algum conteúdo Muito pica Que dá pra fazer lá Pra onde vocês vão? Vamos pra Miami Vamos pra Miami Primeira vez que eu vou pra Miami E não é pra viver É viagem de trabalho Literalmente Só que na sexta-feira Que, né? A passagem foi comprada Errado A gente vai ter aí O dia pra ficar de boa Então o que que eu pensei? Dá pra fazer um IRL Fazendo alguma parada Foda em Miami Só que eu não sei O que que tem de legal Em Miami pra fazer Não tem contato em Miami Não sei nada, mano Eu ia ter que correr Atrás de alguma coisa Pica pra fazer no IRL Em Miami Eu sei que tem muito brasileiro, né? Dá pra pegar um carro Lá da hora Dar um rolê Né? Aqui é Rainbows Que é isso? Eu já não faço live Sábado e domingo Que que vai mudar Não fazer na sexta Aliás, vou fazer na sexta também, cara Fazer seis e sete horas De IRL Só pra galera Falar Caralho, mano Calou minha boca Não esperava O Inter mora em Los Angeles É, em Los Angeles Não é Não é Miami Tiririp 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 Pô, mano E ontem eu joguei O Reolete Achei da hora O Reolete, velho E aí E aí E aí E aí UFC Zinho Vou um UFC Então, rápido Então, bora Oxi Por que que eu coloquei Essa parada aqui, velho UFC 5 EA UFC 5 Nossa, Miami tem o Messi, né? Imagina aí se eu consigo... E aí, Messi? Como é que tá, meu irmão? Tá bem? Ô, tô jóia, beleza, mano. Como é que tá as coisas aí? Tranquilão? Ah, tranquilão. Ah, tranquilo. Fast, smooth, strong. That's what we're doing today. Oh, wow. Wow, yes. Aplique golpes igual na sua dupla. Yes, let's go. Good work with your hands. Yes, that's what I'm talking about. It's starting to fall apart.